E esse vídeo é para você que está com a internet lenta e quer usar o máximo da sua conexão para fazer um download no smartphone com essa opção inteligente que vai usar o máximo da sua velocidade para fazer o download para você. Vou contar aqui com o joinha, deixa o like é muito importante, principalmente você que curte aqui o canal, carimba já o like nesse vídeo, sem mais enrolações bora aqui então para a tela do meu smartphone. Eu já estou aqui com esse app na tela que se chama 1ADM Lite, para mim esse aqui é o mais leve e melhor para você fazer um download rapidamente aí e vamos entrar aqui nele, vou dar aqui um ok e vou aqui dar permissão para não otimizar a bateria para quando eu estiver fazendo download não ter interrupções. Então a gente pode procurar aqui colocando 1, se não aparecer vai aqui coloca todos e vai estar aqui ó e você desativa o uso aqui da otimização de bateria para esse app aqui, além disso vai te pedir para você escolher o idioma e vai te pedir a permissão aí também. O legal é que você pode fazer download de qualquer link incluindo aqui torrent, então ele funciona para qualquer coisa que você vá fazer download. Eu vou ensinar duas formas de fazer download com esse app aqui. Primeiramente a gente vai mexer aqui nos três pontinhos e vamos aqui ó, número de download coloca o máximo, número de partes coloca o máximo também porque ele vai dividir o seu download em partes e vai baixar simultaneamente para você. Isso faz com que o download seja muito mais rápido dividindo aí o seu download e baixando as partes ao mesmo tempo. Mais para baixo vai ter essa opção download inteligente, coloca aqui, vai funcionar aqui a partir do Android Q essa opção para encontrar facilmente o seu download, mas o que vai fazer a diferença mesmo vai ser essa opção de baixar as partes ao mesmo tempo. Então basta deixar marcadas essas opções, voltar e temos duas formas de baixar um arquivo né, você pode vir aqui, apertar no mais e adicionar um link aqui então do arquivo que você quer baixar. Basta copiar no site né, que você quer fazer o download, colar aqui, tem que ser o link direto tá pessoal, o link direto senão não vai baixar e basta colar o link aqui e depois aqui embaixo também dá para você escolher o local que vai baixar e depois dar um conectar e outra forma e mais fácil é você escolher o ADM Lite para poder fazer o download para você. então eu vou entrar aqui no link de download, eu vou esperar os segundos para fazer o download desse arquivo torrent para poder mostrar, apertou em download, vai me perguntar se eu quero baixar com o ADM também, tá vendo ó, vou escolher ele só dessa vez, vai vir para cá, vai vir para cá, a mesma coisa e basta eu apertar em iniciar aqui embaixo, pode ver que está baixando bem rápido um arquivo de 1 Giga e 13 né, vou deixar em tempo real para você ver que a velocidade vai aumentando de acordo também com a nossa conexão né, com a nossa velocidade de internet aqui. outra coisa importante né, 3 pontinhos, entrar aqui embaixo em baixar e temos a pasta que vai que é a pasta de download, mas a gente pode entrar aqui e mudar o armazenamento né, trocar o armazenamento que você quer que baixe aí também. eu deixo em download mesmo e olha só a velocidade que está baixando aqui ó, apenas 1 minuto e pouco, vai acabar de baixar 1 Giga e 13, e uma coisa importante que baixando com o gerenciador ele vai segurar o seu download de não cair né, um gerenciador consegue baixar com mais facilidade sem perder o download aí também. Gostou? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, é bem importante né, e comenta se já usou, se já sabia dessa forma para fazer um download mais rápido aí. e é isso pessoal, um forte abraço e até a próxima.